Música Sou José Vandro, esposo, a Vanessa esposa da minha família, meus filhos o Vito, Vinícius e Vitória E essa é a nossa família, onde é o nosso acolchego, onde nos dá energia aqui Para o dia a dia a gente estar mantendo aqui o nosso trabalho, o equilíbrio na verdade é a nossa base A minha história de onde nós chegamos, nós saímos daqui, nós somos daqui da nossa região do Nordeste E nós fomos, primeiro eu fui para o Paraná, posterior eu voltei um ano depois, casei e a Vanessa foi comigo E com alguns anos depois nós voltamos com o projeto e nós conseguimos montar Era eu e a Vanessa, só nós dois, numa sala de três por três Só que tinha uma coisa ali que era muito forte, a energia A gente acreditava no outro e no projeto Montamos o laboratório de montagem, de surfassagem convencional E começamos a expandir também dentro das nossas condições A Cacique tem uma visão de trazer a tecnologia imediato para a gente Ela fazia uma mudança para o nosso cliente A Cacique, ela faz uma mudança para o nosso funcionário É um mundo diferente Porque nós não vendemos apenas uma lente para os óculos Não vendemos apenas um acessório Nós vendemos saúde, vendemos qualidade de vida Então hoje para a gente a preocupação de ter uma qualidade é justamente para isso Para poder proporcionar um bem-estar para as pessoas Aí sim vem aonde a gente investe em tanto equipamento Cada um ele tem um detalhe a mais E cada usuário ele precisa de algo a mais O primeiro contato que eu tive com a SatSlow foi em 2014 Recebemos um convite para a Slugfest em Frankfurt, na Alemanha E conheci a fábrica deles em Wetzlar E a gente viu a dimensão do trabalho deles ali É o mesmo propósito nosso Não é ser mais uma empresa É fazer uma diferença Pois o primeiro contato com seus engenheiros, seus técnicos Treinamento No mesmo momento, naquele momento ali Realmente a segurança é muito grande Não importa qual for a máquina Você pode mandar uma máquina no futuro Mas a gente tem confiança nos engenheiros da SatSlow Que são preparados Sobre o atendimento, o calcente, o pessoal de comercial A mesma relação que nós temos com a SatSlow Em apresentar a nossa necessidade Também enxergamos a necessidade também E a SatSlow, ela consegue nos entender e nos ouvir A SatSlow desde o início sempre acreditou no nosso trabalho Eles têm tido sempre um carinho pela CACI Que sempre priorizam com atendimentos diferenciados E uma empresa, uma nota 10 mesmo para eles Vão até o limite O extremo Tanto aqui no Brasil Quanto direto na Alemanha É uma conexão direta Eles vestem a camisa como se o equipamento fosse deles Eles só param quando ele concluir e está perfeito Isso é muito bom Esse contato olho a olho Sentir Sentir o calor Sentir o mercado Sentir a nossa necessidade Então essa parceria com a SatSlow Nos deixa tranquilos A gente sabe que pode estar contando com um produto De altíssima qualidade Desde uma logística eficaz O fornecimento de tudo o que precisamos A gente pode realmente confiar no trabalho deles Para poder assim passar confiança E passar os produtos para os nossos clientes Ela consegue me entender a minha necessidade E a minha necessidade é implantar a tecnologia Toda a minha linguagem de equipamento nosso é tudo SatSlow E mais à frente Agora nós vamos ter também o laboratório de antireflexo Também do grupo SatSlow Mesmo que eles não tenham equipamento Eu vou esperar eles produzirem a máquina E eu sei que eles já estão produzindo algumas coisas para daqui a cinco anos Aqui é um futuro Um futuro breve Logo, para já Em parceria com a SatSlow Estamos trazendo para cá o laboratório de antireflexo Equipamento de antireflexo E equipamento de antirrisco Exatamente aqui em Garanhões E assim, não é só fazer Não é só mostrar o que está fazendo Fazer de coração O resultado, ele realmente é satisfatório É isso aí que a gente faz O resultado, ele realmente é satisfatório É isso aí que a gente faz É isso aí que a gente faz É isso aí que a gente faz É isso aí que a gente faz